E agora as notícias, obrigada. Vamos lá saber o que é que nós podemos esperar na próxima semana. Hoje fizemos um apanhado do que é que vem aí a caminho para as salas de cinema. The Monuments Man Caçadores de Tesouros é baseado numa história verdadeira, da maior caça ao tesouro de sempre. A história passa-se durante a Segunda Guerra Mundial, quando um pelotão é enviado para a Alemanha para resgatar grandes obras de arte que estão para lá das linhas inimigas que foram roubadas por nazis e têm que as devolver a quem de direito. A missão já se esperava difícil, mas torna-se ainda mais complicada quando os homens escolhidos para irem em busca destes tesouros são diretores de museus, curadores e historiadores de arte que pouco ou nada percebem armas de combate. O filme é realizado por George Clooney e para além do próprio, no elenco, temos também Bill Murray, Cate Blanchett, Hugh Bonville, John Goodman e Matt Damon. Eu acho que vai valer a pena. Olha, grande elenco. Eu, por acaso, gostei muito do trailer. Grande elenco. Estás a fazer caracolinhos. Sabes que este elenco é muito parecido com aquele que fez o The Man, o Stared Goat. Lembras-te? Sim. Também era com o Clooney e esse filme foi muito fixe. Entretanto, estreou hoje também nas salas de cinema um novo filme português, Equilipse em Portugal. O filme é uma sátira bem-humorada de uma história real de um crime que aconteceu mesmo. É muito bizarro. Pedro Fernandes, apresentador do 5 para a meia-noite, é Toquim, um rapaz que venera Satanás e que mata os seus próprios pais à facada durante o Equilipse. História fofinha. Está tudo fofinha. Na prisão, Toquim abraça o caminho do Senhor. Eu acho que esta expressão é linda. Abraça o caminho do Senhor. Com a ajuda do padre Ricardo Carriço e do Toy. Sim, eu disse o Toy. O Toy entra. O Toy tem um cameo neste filme. Isto e muito mais é o que podem esperar deste filme. Silvia Rizzo, José Valenstein, Sofia Ribeiro e Fernanda Serrano. São alguns dos atores que entram também neste filme, que estreia já hoje nas salas de cinema. Olha o Toy, viste? Viste o Toy? Acho maravilhoso ele alunhar. Bem, o Sobrevivente tem sido muito promovido e tem-se falado muito neste filme, baseado numa história real, que conta a história, é uma história de fazer arrepiar. São quatro Seals da Marinha Americana que estão em missão no Afeganistão. são enviados numa missão infiltrada para neutralizar um chefe da Al-Qaeda. Só que nem tudo corre bem. São apanhados numa emboscada, isolados e rodeados por uma força talibã que tem muito mais homens. Mark Wahlberg faz de Marcus Luttrell, o soldado que depois de tudo isto acontecer recebeu um monte de condecorações. Querem ver o trailer? Acho que tem muitos homens. Vamos. O que é que ele está dizendo? Can você dizer isso? Mr. Patton, por favor. Come on. Been around the world twice. Talked to everyone once. There ain't nothing I can't do. No sky too high, no sea too rough. Learned a lot of lessons in my life. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Anything in life worth doing is worth overdoing. Moderations for cowards. I'm a lover. I'm a fighter. I'm a UDT Navy SEAL diver. Listen up. Red Wings that go. Bad guy. Senior Taliban commander. Shaw killed 20 marines last week. 20. Going in with a four-man team. Axelson, myself, Dintz, Marcus. Take a peek. It's a lot more than 10 guys. It's an army. Shaw! Shaw! Let's see! This office compromised. This is Spartan Zero One. Radio check. Danny, you radio working? The way I see it, we got two options. One, we let them go, roll the dice. Second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. I'm not killing kids. I'm not feeling it. This is not a vote. We're going to cut them loose and we're going home. Roger that, sir. Roger. You see this? We're fixing to get into a pretty good gunfight. There's a storm inside of us. You can die for your country. I'm going to live for mine. See? God's looking out for us. We're good, right? We're solid. You are never out of the fight.